De longe já dava para ver a fumaça. Essas imagens foram gravadas em Suzano, enquanto a nossa equipe se deslocava para o local da ocorrência. Foi de longe também que o seu natalício, que é vizinho, mas não estava na hora do acidente, deduziu que o incêndio era pertinho da casa dele. Tinha de buscar minha neta ali na escola em Itacoacetuba e vi só a fumaça. Falei, está acontecendo alguma coisa na vila. Aí eu até comentei com a minha neta e falei, meu Deus, deve ser na fumaça do colega da gente, que é a empresa que mexe com reciclagem. Fralda, né? Com polietileno. Aí quando eu cheguei, eu falei com ela, falei, é na Caribeira da Rocha, onde meu tio trabalhou. Aí, como eles não deixaram a gente ter acesso, porque lá também estava tudo fechado, vim aqui olhar e falei, meu Deus do céu. O problema é o funcionário, né? Porque o rapaz falou que parece que tem seguro, então você imagina. A gente já fica preocupado com as pessoas mesmo. Por volta das quatro horas da tarde, as chamas continuavam altas. Tudo aconteceu no galpão de uma empresa de solventes, que fica na Vila Varela, em Poá. O Elias é coordenador de logística e tinha acabado de sair da área onde houve a explosão. Nós estávamos fazendo destilagem do produto, como de costume, e o cheiro estava muito forte. Então nós pedimos para que o colaborador não ficasse muito tempo lá dentro. E nesse intervalo eu saí. Quando eu cheguei na porta, três, quatro meses depois que eu tinha saído do galpão, eu escutei a explosão. Nisso um outro colaborador gritou, ajuda o Robinson, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Aí quando eu olhei, o galpão já estava pegando fogo. E nisso, esse colaborador, ele estava na empilhadeira, então ele já saiu queimado. Com a roupa toda queimada, a pele bem queimada. E aí ele sentou numa cadeira. Eu falei, já liga para o SAMU, já liga para o bombeiro. E nisso fizemos o primeiro procedimento, que era pegar os extintores, apropriado para o tipo de produto que é químico. E aí vimos que tinha mais um colaborador lá dentro, que é o que estava mais próximo do reator. E nisso ele também saiu bastante queimado. O gerente de logística conta ainda que o SAMU foi acionado, mas os próprios funcionários acabaram socorrendo as duas vítimas. Então nós pegamos o carro do nosso próprio colaborador, colocamos no veículo e foi para o hospital, que é onde estão até agora. Estamos aguardando notícias, estou fazendo contato direto com um dos colaboradores que está lá acompanhando, para saber melhor a situação. A área foi isolada pela polícia militar, defesa civil e o corpo de bombeiros. Lá dentro, cerca de 35 homens trabalharam para conter as chamas. Tinha bastante fogo, principalmente no galpão onde havia alguns estoques de produto em tambores de 200 litros. Houve algumas explosões desses tambores. Ao que parece, a empresa trabalha com solventes. A gente não sabe exatamente qual é o processo que eles fazem, mas tem bastante solventes tocado. No primeiro momento, o cuidado era para que esse incêndio não propagasse para os outros galpões. Tinha um galpão com algum estoque na lateral também, mas o pessoal conseguiu isolar. Depois a gente avançou com os combates, mesmo com algumas explosões, e o pessoal conseguiu conter o incêndio. A gente já está avançando, a alcance já está controlada, os riscos já são bem reduzidos. A gente vai até agora deixar o lugar totalmente de segurança. As duas vítimas que estavam no momento da explosão foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. O estado de saúde desses dois funcionários ainda não foi divulgado. Ainda tem alguns pequenos focos, a gente está trabalhando nisso. Nos preocupa ainda um pouco a temperatura desses tambores de 200 litros, que eles podem explodir por causa do produto inflamável. A gente continua fazendo o resfriamento deles e o controle desses pequenos focos até a extinção completa e chegar a uma temperatura que a gente possa sair daqui e deixar um lugar em segurança.